E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um teste de CBU, CBU 97 só que no DCS World aqui em Nevada. O objetivo desse vídeo é vocês fazerem uma comparação com outro vídeo que eu tenho só que do Falcon BMS 4.33. Por isso, por favor, acesse o meu canal para ver as diferenças de uso dessa arma nesse jogo e no Falcon BMS. Por isso, acompanha aí, bora lá. A missão vai ser uma coisa simplesinha, pessoal. Estamos aqui no mapa de Nevada e temos uma fileira de tanque numa estrada aqui que será pegada. Pegada, né? Os alvos serão destruídos em movimento. Essa CBU 97 no DCS World aqui em Nevada, eu vou usar a CBU 97 para destruir esses alvos em movimento. Por isso, acompanha aí. Vamos ligar o nosso TGP. Opa, não, não. Isso, laser ligado. Beleza. Vamos configurar o nosso armamento. Eu tenho 5 CBU 97. Vamos em inventário. Vamos configurar essa aqui sozinha. É CBU 97. Vamos colocar o ORF aqui em 500. Vamos dar um load. Depois essas aqui. CBU 97. O ORF 500. O ORF é a altura em que as Bumble vão abrir em relação ao alvo, ouviu? Load. 4. CBU 97. O ORF 500. Load. Beleza. Vamos selecioná-las de novo. E vamos para a Profile. Profile Man. Desce aqui. Seleciona. VL. Se eu estiver rápido, avisa aí, pessoal. Vamos configurar a forma que a bomba vai cair. Não vai ser SLG, não. SGL. Desculpe. Vamos mudar esse aqui para... Rape RPS. Acho que vai ser esse mesmo. Rape RPS. Tudo bem. A quantidade. Vamos lançar 4 bombas. Vamos aqui no nosso painel. 4. Voltamos lá e damos OK. O FT. A distância que as bombas abrem de uma para a outra. Vamos colocar 500 também. Se não me engano, lá no foco, acho que eu coloquei 500. É... CCRP. Então, a nossa configuração vai ser essa aqui, pessoal. Salva. E sai. Beleza, né? Vamos colocar a navegação aqui. E vamos tentar acessar o rádio aqui. O nosso JTAC nos dá uma mãozinha. A frequência lá é 45. Opa, desculpa aí. Sempre erro isso. Sei por quê. Beleza. Vamos acelerar um pouco aqui. Vamos ver se ele está na área. JTAC. FM. F4. Bora lá. Onde está você, amigo? Pai, responde. É isso aí. Manda ver aí. É de helicóptero. Como eu estou explicando, pessoal, o objetivo desse vídeo é vocês fazerem a comparação do uso da CBU-97 nesse jogo com o foco BMS. Por isso, acompanhe aí. Vamos destruir os ovos em movimento. Se não me engano, lá no foco BMS, quase isso não é possível. Mas vamos testar aqui. F1. Estão preparados para copiar as notificações. Requestro. CBU-97. CBU-97. 9 linhas. 2,400. Papa, Alpha, 8, 4, 9, 6, 3, 7. Reback correto. Enfield. 1, 1. Stand by day. Stand by day. Enfield. 1, 1. Clear to engage. A, CK. Vamos colocar nosso censo lá perto do alvo. Vamos dar mais um zoom aqui. Coloca aí em cima. Opa, que deu. Leve-se bem. O alvo tem movimento. Ele não vai ficar muito tempo ali, não. Vai que você consegue. Aí, vamos selecionar aqui. Vai, filho. Pega. Pronto. Aí, lá na frente no road. Vamos aqui no nosso TGP. Limpa esse aqui. Vamos mandar ele direto para lá. Pronto. Olha os caras ali. Vamos acelerar aqui, porque o tempo aqui é dinheiro. Você está desalinhado demais. Beleza. Vamos limpar esse aqui. Vamos voltar lá para o armamento. Beleza. Vamos alinhar esse aqui. Vamos ver se o laser está funcionando. Beleza. Geralmente, eu uso o laser só para travar os alvos. Vamos limpar lá na frente para poder só alinhar esse aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos dar um zoom aqui. Bom, pessoal. O objetivo desse vídeo é para vocês fazerem uma comparação do uso da CBU-97 nesse jogo e no outro software que eu uso, que é o Falcon BMS 4.33, senhores. Aeronaves diferentes, usos diferentes. Aqui é possível ser, como eu vou mostrar, destruir alvos em movimento com essa bomba, viu? Com aquela configuração que eu acabei de fazer aqui. Por isso, acompanha o vídeo aí. Vamos ver se essa bomba é tão eficiente. Só alinhar aqui com a estrada para pegar esses caras de boa. Elas estão de boa, tranquilo. Acho que a vida está ganha. Vamos dar uma olhada neles lá rapidinho. Bora lá. Olha os caras aí, ó. Cinco tanques, senhores. Vamos ver se é possível pegar eles todos. Opa! Oito. Vamos travar aqui rapidinho. Ligo o laser, laser ligado. Seleciono o primeiro, o primeiro tanque lá da fileira. Alvo travado. CCRP. Beleza, né, senhores? Vamos trocar esse sensor aqui. Vamos colocar sensor para a noite, que esse sol lá fora atrapalha demais. Ok, alinhado, bonitinho. Só esperar as bombas caírem agora, senhores. Vamos ver se é possível usar a CBU 97. Vamos destruir alguns alvos em movimento, senhores. Eu acho que o título vai ser isso. CBU, alvos em movimento. Eu acho que vai ficar bom. Para isso, tem que testar aqui, né? Vamos ver. Alvo bonitinho ali. Travadinho. Contagem regressiva. Vamos colocar o piloto automático. Vai descer. Segura firme aí. Quatro bombas. Beleza. Eficiência alemã. Vamos ver o nosso laser contando. Dezessete. Bababá, bababá, bababá. Vamos diminuir o zoom aqui para ver se dá para ver as bombas. Cadê você? Cadê você? Olha lá, olha lá. Imagina se no Falcon, BMS 4.33, se tivesse todos esses recursos aqui. Eu vou ter de testar mais lá, senhora. Impossível. É isso aí. CBU 97, alvo em movimento no DCS World, no mapa de nevada. Eficiência alemã. 100%. Só limpar isso aqui. Beleza, limpinho. É isso aí, pessoal. Pegamos cinco alvos em uma tacada só. Alvos em movimento. Nevada. É isso aí, fui.